Um dos relançamentos mais pedidos pela galera. Eu não esperava que tivesse tanta gente pedindo por esse mangá. Sabe qual é? Não? Então se liga que eu vou te falar. Fala galera! Evandro Fuzari aqui. Mais uma vez, essa vez eu tô de cosplay do Soma. Minha camisa do Shokugeki no Soma. Tô de cosplay, tô igualzinho, não tô? Fala a verdade. Hoje eu vou trazer pra vocês um mangá que foi muito pedido por vocês mesmos. Nos comentários eu não esperava que tanta gente gostasse dessa obra também. Já vou falar qual é. Mas antes disso, é novo no canal, se inscreve aí. Já é inscrito, deixa um like, ajuda o canal a crescer. Então vamos lá! Eu fiz um vídeo de possíveis relançamentos da JBC. Coloquei cinco mangás. Incrivelmente esse mangá estava na minha lista inicial e eu retirei ele. E coloquei outro. E olha que interessante. Nos comentários foi um dos mangás mais pedidos. Depois eu fui saber que também pela JBC é um dos mangás mais pedidos pra relançamento. E eu estou falando de Videogirl AI. Uma das minhas obras preferidas. Nos meus vídeos eu já falei que antigamente quando se comprava mangás você não tinha informações nem sinopse. Eu comprava pela arte. Pra mim uma das artes mais sensacionais é de Videogirl AI. Eu adorava a personagem. Adorava mesmo. Achava lindas as artes da capa. Foi o que me fez comprar. E olha só. Se tornou uma das minhas obras preferidas. Eu acabei não colocando ela. Não me pergunte porquê. Eu talvez quis colocar uma outra que o pessoal tinha comentado comigo. Mas incrivelmente vocês mesmo. Aqui nos comentários foi o mangá que mais foi pedido. Tem que voltar. Videogirl AI tem que voltar. Tem que voltar. E olha só. Eu tive que fazer um vídeo aí de reparação com Videogirl AI. Então eu estou fazendo esse vídeo de reparação pra falar que realmente esse mangá tem que voltar. Esse mangá foi lançado pela JBC. Só que foi lançado em meio tanco. 30 volumes que custavam exorbitantes. R$4,90. Olha que beleza. R$4,90 no mangá. Desse porte ainda. Com uma arte maravilhosa. E uma história sensacional. R$4,90. Oh, tempos bons. Então tomara que volte agora. Em tanco. 15 volumes completos. Seria um mangá excelente pra JBC estar trazendo de volta para nós. Eu fiquei espantado com o tanto de gente que pediu esse mangá. Ai, sinceramente. Sabe por que eu não coloquei? Porque eu achei que o pessoal tinha esquecido dessa obra. Não lembrava de Videogirl AI. Então por isso que eu não coloquei ele na minha lista anterior. Coloquei outros e coloquei um outro ali que estava mais ou menos também no limbo. Ali de lembranças da galera. Eu fiquei espantado e ao mesmo tempo feliz. Então quando eu fizer esses vídeos de relançamento. Eu estou tirando o print dos comentários e estou enchendo o saco deles. Eu estou mandando pra eles. Falaram, ó, o que a galera está pedindo. Então, meu, se vocês querem que o mangá volte, essas coisas, postem aí. É pouquinha coisa, mas eu mando lá pra eles. Eu vou mandando, eu mando e-mail, posto no Facebook. Falaram, ó, meu, o que a galera está pedindo. Não tem coisa melhor do que saber o que o público quer. Não é verdade? E do que se trata a Vídeo Girl AI? Vídeo Girl AI é com a história do Youta. O personagem principal. E ele é famoso pela sua assombrosa inabilidade com mulheres. E ele é apaixonado pela sua colega, que se chama Maomi. Desculpa. Moemi. Maomi. Moemi. Ele é apaixonado pela sua colega, que se chama Moemi. Porém, Moemi enxerga Youta apenas como um amigo. Ou seja, eles vivem na friendzone. Coitado do amigo. Foi fuzilado. Então ele gosta dela e ela só enxerga ele como um amigo. E Moemi, por não saber os reais sentimentos do Youta, acaba quebrando seu coração ao dizer pra ele que está apaixonado pelo melhor amigo de Youta. O que acaba de jogar o rapaz na fossa. Youta, na sua fossa arrasada, andando pelas ruas triste, acaba encontrando uma locadora misteriosa que ele nunca tinha percebido no local. E ele acaba adentrando lá dentro do dono disso, aquela locadora especial, que ela só aparece para quem teve o seu coração partido. Essa locadora tinha que aparecer pra muita gente aí, fala a verdade, né galera. Então apareceu lá pro Youta essa locadora. E o dono disse isso, que só aparece pra quem está com o coração partido. E entrega pra ele uma fita, ao qual ele acha que é um pornô, vamos dizer assim. Oi? Oh my God! Ele acha que ela fita apenas pra descontração. Como ele está na fossa, ele decide levar a fita pra curtir aquele momento. E uma surpresa eu aguardava naquela fita. Ao colocar a fita no vídeo, aparece uma garota chamada Ai Amano. Diz que está ali apenas por causa dele. E Ai misteriosamente sai da televisão e se materializa na frente de Youta, a qual quase tem um ataque cardíaco. E Ai explica para Youta que ela tem a missão de transformar ele em um garanhão. Vai ganhar várias mulheres, num prazo de três meses, que é o tempo de duração da fita. Ou seja, quando a fita acabar, a Ai vai desaparecer. Então essa é basicamente o começo da história de Videogirl. Se você ainda não lê, você tem que ler. Eu acho que Videogirl aí, eu posso falar sinceramente com vocês, que é a obra mais simpática de um mangá já publicado. Simpática, você se sente atraído pela obra. A arte é simpática, a história é exatamente igual. É uma comédia, vale muito a pena você ler, totalmente descontraída a história. Uma das minhas obras preferidas ainda é. E eu fiquei espantado com tanta de gente que pediu o lançamento de Videogirl aí. E eu fiquei feliz também, porque eu também queria ver essa obra voltando para pessoas que não tiveram a oportunidade de pegar naquela época. E num formato decente, formatinho tanco aí para a galera. Então é isso galera, só queria fazer esse vídeo de reparação com Videogirl aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mangás voltando, postem nos comentários. Pode postar o que vocês quiserem. Quiserem lançamentos também. Eu estou falando sério, eu tiro o print de tudo e estou mandando para os caras. Falaram, meu, olha o que a galera quer. Estou mandando mesmo, para eles saberem o que o público quer. Então, obrigado por participar, por conversar, por debater aí mais uma vez nos comentários. Agradeço mesmo. Obrigado por assistirem os vídeos. Fiquem ligados nos próximos, hein? Valeu e fui!